Música Bem-vindo a todos e a todas a mais um programa Palavra Ética aqui na TVCBH, a TV comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Em nome da Comissão Pastoral da Terra, eu, Frei Gilvander, estou integrando uma das dez comissões do Conselho Nacional dos Direitos Humanos em Brasília. A comissão se chama Comissão de Defesa dos Defensores dos Direitos Humanos e Enfrentamento à Criminalização dos Movimentos Sociais. E no dia 10 de outubro, fizemos um dia inteiro de reunião nessa comissão lá em Brasília, no Conselho Nacional dos Direitos Humanos. E recebemos dois caciques do povo indígena guarani, da região oeste do Paraná. O cacique Ilson Soares e o cacique Oscar Benítez e também a assessora jurídica da Comissão Indígena lá, Júlia Navarro, que fizeram denúncias muito graves sobre o que está acontecendo lá. Nós, por exemplo, aqui em Minas Gerais, quando ouvimos falar de hidrelétrica de Itaipu, pensamos logo naquela esplendor, uma das maiores hidrelétricas do mundo, gerando energia e tudo, mas eles contaram para nós lá verdades doloridas. Por exemplo, a construção da barragem do grande lago artificial que viabilizou a hidrelétrica de Itaipu, inundou terras de 47 aldeias indígenas. Na época, antes da barragem, tinha mais de 6 mil indígenas de vários povos guarani, ali na região oeste do Paraná. Atualmente, sobrevivem apenas cerca de 1.800 parentes indígenas de várias etnias guarani. E mais, estão sendo lesados, violentados nos seus direitos humanos, inscritos nos artigos 231 e 232 da Constituição Federal, que prescreve uma série de direitos indígenas, entre os quais o Estado tem o dever de identificar e demarcar as terras indígenas, está sendo negado a eles. A Itaipu, que gera energia para grande parte do Brasil e do Paraguai, proíbe a Copel, que é a Semigla do Paraná, a central elétrica de lá, e proíbe também a Sanepar, que é a Copasa lá do Paraná, Companhia de Água e Saneamento, de colocarem redes de água e energia nas comunidades indígenas que estão registrando lá. Então, preste atenção na entrevista que eu, Frei Gilvander, gravei com esses dois caciques guaranis do Oeste, lá do Paraná, lá em Brasília, no último dia 10 de outubro de 2018. Preste atenção. Preste atenção. Tô aqui detrás da Câmara, eu, Frei Gilvander, Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, já estamos em Brasília, na sede do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Terminamos agora há pouco uma reunião, quase o dia inteiro aqui, de uma das 10 comissões do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, a Comissão dos Defensores dos Direitos Humanos Ameaçados de Morte e de Enfrentamento à Criminalização dos Movimentos Sociais. Aqui à nossa frente, Júlia Navarra e dois caciques, o cacique Wilson Soares e o cacique Oscar Benite. Júlia, começando com você, vocês vieram lá do Oeste do Paraná, lá pertinho da barragem da hidrelétrica de Itaipu e fizeram uma denúncia muito grave aqui na nossa reunião no Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Apresente aqui, para quem vai nos acompanhar através de vários sites, inclusive pela TV comunitária de Belo Horizonte, o que está acontecendo lá na região de Guaíra, no Oeste do Paraná, que fez vocês virem aqui fazer denúncia? Bom, eu sou assessora jurídica da Comissão Guarani-Urupá, faz mais de dois anos que eu estou acompanhando aí as lideranças da Bah Guarani. Ali na região do Oeste do Paraná, especificamente o que a gente veio trazer, são algumas denúncias vinculadas a mais de um município, Guaíra, Terra Roxa, Santelena e Itaipulândia, são regiões que foram diretamente afetadas pela construção da usina de Itaipu. Aconteceu nos anos 70, pouco depois da construção da usina, com alagamento de mais de 47 aldeamentos, que até hoje a Itaipu não fez a compensação devida em relação a essas reparações. Além de ter cometido uma série de violações de direitos humanos no processo de despejo dessas comunidades, algumas até nem foram avisadas. Além disso, você tem um processo histórico de esbulho, que não é, vem desde antes da Itaipu, por empresas colonizadoras, a mate laranjeira e outras atuações com a conivência do Estado. Você tinha o próprio órgão indianista atuando contra os direitos dos indígenas, isso mesmo antes da construção da usina. Então, é todo um contexto histórico que faz com que essas regiões do oeste do Paraná agora apresentem uma grande ameaça à efetividade dos direitos dos povos indígenas, especialmente o direito à terra, que é um direito que é constitucionalmente garantido. E uma dessas ameaças, além de ameaças mais diretas e dos próprios fazendeiros, que têm interesse ali no agronegócio, que é muito forte na região e que é contrário à permanência dos índios, a gente também tem uma série de judicializações, várias ações de reintegração de posse, atualmente, na região que estão ameaçando... Terras que estão ocupadas pelos indígenas guarani e que eles estão tentando retomar. É, exatamente. E essas regiões, as reintegrações não levam em consideração que existem estudos em curso da FUNAI para a demarcação dessas terras, porque são ocupações tradicionais guarani e isso não está sendo levado em conta. Até pelo socapitamento da estrutura da FUNAI hoje, que não consegue dar conta da demanda de trabalho e fazer todos os procedimentos administrativos necessários um tempo adequado. A gente tem uma série de problemas que vêm daí, enfim, num contexto que é de ameaça aos direitos dos povos indígenas hoje na região. Muito obrigado, Júlia Navarra. Cacique Ilson Soares, você fez uma longa e seríssima denúncia aqui no Conselho Nacional dos Direitos Humanos, na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e contra a Criminalização dos Movimentos Sociais. A Itaipu, ela tem, desde a construção da usina, foi a construção da própria usina que nos impactou, um grande impacto social e ambiental que inundou as nossas terras. A barragem é muito grande, o rio, que era pequeno, a gente atravessava até andando, hoje se tornou um grande lago e deixou o nosso povo sem terra, durante muito tempo lutando pela terra e hoje o reflexo desse impacto ainda é muito grande. A Júlia dizia que foram 47 aldeias invadidas pelas águas? Sim, de ambas as margens do rio Paraná. E isso deixou o nosso povo sem terra hoje lutando para que essas terras sejam demarcadas, que os nossos direitos sejam reconhecidos e que a gente tenha o direito de usufruir dessa terra. Hoje a gente sofre várias violações de direitos. Ele vem da sociedade ao nosso redor, que não aceita a nossa presença em Guaíra, dizendo que nós somos paraguaios, que viemos de outras regiões e quando a cidade se instalou em Guaíra não existia indígenas. Sendo que a gente teve que sair devido à inundação das terras que a gente estava ocupando. E sendo que a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, da ONU, diz que os povos tradicionais, entre os quais os indígenas, têm o direito de se autodeclarar como indígenas, assim como os quilombolas, têm o direito de se declarar como quilombolas e o Estado tem que respeitar os direitos. As aldeias lá já são reconhecidas pela FUNAI? Essas aldeias não estão demarcadas. Saiu ontem a delimitação dessa terra, que é a Tecoaguaçu-Guavirá, em Guaíra. Mas a FUNAI já reconhece vocês como índio? Sim, a FUNAI já reconhece. Mas elas ainda não estão demarcadas, estão ainda em processo de demarcação. Mas esse processo saiu devido a muita luta nossa. A gente trancou a BR, a gente bloqueou a ponte Ayrton Senna, que é a ponte que faz a travessia do Paraná para o Mato Grosso do Sul e do Brasil para o Paraguai. E a gente teve que chamar muita atenção na nossa região, criando o conflito com os fazendeiros e os comerciantes da cidade. E com isso, fazendo com que eles também fizessem manifestação, adesivando carros com um adesivo que dizia Campanha Minha Terra Minha Vida, não a demarcação no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Criaram até uma entidade lá, dos fazendeiros, contra os povos indígenas? Chamada ONG DIP. ONG DIP é o sigla da Organização Nacional do Direito de Propriedade. E através dessa organização, eles têm uma rede de comunicação e qualquer movimento que a gente vai fazer, uma manifestação ou alguma retomada, eles se comunicam muito rápido. Em questão de meia hora, eles conseguem reunir de 500 a 600 fazendeiros. Então é uma organização prima-irmã da antiga UDR, União Democrática Ruralista, que defende os interesses dos grandes proprietários? É uma organização que foi formada justamente para oprimir o nosso movimento. Falando nas rádios que Guaíra ia se tornar terra indígena e assustando os pequenos moradores, dizendo que eles iam ser expulsos de suas casas. E a mídia local publicando todo esse ódio que vem do discurso de políticos, deputados como Hélio Ruch, Padovani, aqueles que foram a Guaíra, que se reuniram com os fazendeiros e justo na mesa de reunião eles colocaram uma faixa que dizia ou o Brasil acaba com a FUNAI ou a FUNAI acaba com o Brasil. E vários comércios fechavam as portas para os Guarani, as escolas fecharam as vagas. Os alunos indígenas eram trancados em sala de aula para não sair e se misturar com os alunos não indígenas. E toda essa violência causada justo num... Preconceito e discriminação sem fim. Foi na época que iniciou essa campanha de 2012 para 2013. Todo mundo ficou desempregado. As empresas mandaram... Todo mundo se fala dos parentes indígenas, Guarani. Foi dispensado. Quando uma empresa demite, ela paga 13º salário e essas coisas. Mas eles foram todos abandonados, foram jogados na rua, sem receber direitos trabalhistas nenhum. Essa campanha trouxe uma extrema miséria para os Guarani. E até hoje ninguém dá emprego para indígenas. Hoje o que mantém os Guaranis nas aldeias são a cesta básica que é distribuída pela FUNAI. E o município também fornece uma cesta básica que começou esse ano através de uma ordem judicial. E fora isso, a gente tem enfrentado também outras violências. Houve uma morte por atropelamento e muitas outras várias tentativas de atropelamento. Houve o sequestro de uma indígena que era estagiária da FUNAI. Eles sequestraram ela. Foram passear de carro, sabe Deus por onde. Passando a mão nela, dirigindo ameaças para as lideranças. E dizendo que a demarcação não ia acontecer porque eles não iam deixar. E dizendo que a FUNAI ia ter que sair de Guaíra ou então eles iam arrancar com as próprias mãos. Também houve um assassinato por arma de fogo. Um grupo que estava voltando para a aldeia. O cara parou de carro e saiu atirando. Lá em Guaíra? Em Guaíra. Saiu atirando um adulto que estava com as crianças. Levou um tiro que perfurou o pulmão. Ele morreu no local. E o filho do cacique Arnaldo Dias, ele levou três tiros de raspão. Um na cabeça, um no braço e um na perna. E ele ainda tem uma bala no braço porque o doutor julgou não ser necessário retirar a bala do braço. E a polícia prendeu? A polícia não prendeu. Esses assassinos estão respondendo o processo ou não? Não, não estão respondendo o processo porque eles saíram e foram para o Paraguai. Toda essa violência é um reflexo da construção da usina de Itaipu. Que deixou a gente sem terra. E hoje a gente está lutando para a gente recuperar parte das nossas terras. E também fortalecer a nossa cultura, que infelizmente está sendo enfraquecida. Nós sabemos que nós, enquanto um povo indígena, se a gente perder a nossa terra e a nossa cultura e a nossa língua, nós vamos ser um povo morto. E a gente está lutando para dar continuidade à nossa existência. E para dar continuidade aos nossos conhecimentos tradicionais. E isso vem sendo impedido pela sociedade. Porque tudo aquilo que a gente tinha de mata, de floresta, hoje se tornou um grande campo de soja. Monocultura de soja. Então é por isso que a gente está lutando para a gente recuperar a parte das nossas terras e fortalecer a nossa cultura. Cacique Wilson, antes da construção da barragem da hidrelétrica de Itaipu, lá no oeste do Paraná, que diz com o Paraguai, qual era a população indígena guarani lá? Quantos parentes? Quantas famílias? E atualmente? Quantos que estão existindo? Só em Guaíra tinha em torno de umas 6 mil pessoas guaranis. Mas contando tudo, desde Cidade Real até Ocoí, nas margens do rio Paraná, era tudo habitado pelos guaranis. Partes dessas terras que foram inundadas eram todas ocupadas por guaranis. Então a gente não sabe dizer o número exato, mas rio abaixo e rio acima também existiam guaranis. E atualmente nessas ocupações não existem mais, porque foram inundadas. Então a gente tem Guaíra e Terra Roxa. Em Guaíra a gente está com uma população de 1.600, no máximo, de pessoas. Em Terra Roxa, mais uma população de mais ou menos umas mil pessoas. Vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar socializando com você. Aqui, a entrevista que eu fiz com dois caciques dos povos indígenas, guarani, lá do oeste do Paraná. Espere aí e voltaremos já já. Música 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 Meio ambiente. Sem ele você deixa de existir. ONG, quatro cantos do mundo. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética, de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar um melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755. Estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TVCBH, a TV comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira. Lembrando que a programação da TVCBH está acessível através do canal 6 da NET, canal 13 da OI e também via internet. tvcbh.com.br Como nós abordamos no primeiro bloco, estamos dedicando esse programa aos direitos dos povos indígenas, nossos parentes originários. E aí, quero convidar você para continuar assistindo a entrevista que eu gravei com dois caciques dos povos indígenas guarani, e lá da região oeste do Paraná, o cacique Ilson Soares e o cacique Oscar Benítez e também a assessora jurídica Júlia Navarro, que estão denunciando a série de violações aos direitos humanos fundamentais que a grande empresa hidrelétrica e barragem de Itaipu e o pessoal do latifúndio lá da região estão fazendo de forma injusta, de forma repugnável. Feliz quem ouve os clamores e que compreende, respeita e admira a beleza da cultura, da espiritualidade, do jeito de viver e de conviver que os nossos parentes povos indígenas têm. Preste atenção na continuidade da entrevista que eu fiz com os dois caciques no último dia 10 de outubro de 2018 em Brasília. Meu irmão cacique Oscar, o que é que eu preciso acrescentar que vocês denunciaram aqui na reunião em uma das comissões do Conselho Nacional dos Direitos Humanos? Agradeço pela atenção da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, porque pelo menos ele considera o povo indígena como humano. Porque a nossa região já, o colono, o pessoal de Itaipu já não considera mais como humano. E por isso que eu acho que seria melhor o Itaipu reconhecer a existência do povo indígena, avagorani, dessa região, principalmente de Ocoí, Itaipulândia, Santa Helena e o Terra Rocha e Guaíra. Porque o problema principal é o Itaipu estar contra os indígenas. Então eu quero que funcione a Constituição Federal. Respeite a Constituição. Respeite a Constituição. Em 231 tem também 232. Os artigos 231 e 232. Sim, sim. Que garante os direitos indígenas. Isso, porque pela Constituição Federal a gente tem direito de terra, de cultura, de educação. Mas nós ficamos sem terra, o que a gente podia fazer? Não tem nada de educação, saúde e cultura também. E por isso que eu e a Cássica que eu sou aqui, estamos reclamando pelo nosso direito. E dever do governo também. Porque ele tem que cumprir o Afunai e o Itaipu. O Itaipu tem dívida com o povo avagorani. Minha parte, acho que os três artigos faltam de cumprir. 231, 232 e 169. Da Convenção 169 da OIT da ONU. Cumprir só esses três artigos, basta? Acho que seria melhor. E agradeço a todas as entidades para ajudar o povo avagorani. E eu acho que seria importante também acrescentar que a Itaipu não só cometeu aquela violência lá no passado, mas também ela continua cometendo hoje. Que nem agora na aldeia do próprio Oscar, que fica a Itaipulândia, mais a Curva Guarani, são as aldeias que hoje estão com reintegração de posse em aberto pedido pela Itaipu. A Itaipu está pedindo reintegração de posse dessas áreas. E em Guaíra tem duas aldeias que elas não são estruturadas com energia elétrica porque a Itaipu não deixa. A Itaipu... A Itaipu... O procurador de posse da área, da área que é a Tecoamirim, em Guaíra, e o procurador propôs que... O procurador da Itaipu? Não, o procurador do Ministério Público Federal. Ele propôs a Itaipu que os Guarani poderiam ser retirados dali, mas eles teriam que ser realocados. E com isso, através de um convênio com a Prefeitura de Guaíra, a Itaipu tirou os Guaranis da mata e mudou eles para a margem da mata, numa área de 2 hectares, para 20 famílias. E colocou casinha de alvenaria, colocou poço artesiano, mas o poço artesiano, a cada 2 ou 3 meses ele dá problema e eles demoram 60 a 90 dias para eles arrumarem. E ameaça fechar aquela área de mata com uma cerca de ferro de 3 metros de altura. E caso eles façam isso, de onde vai ser retirado o remédio do mato? De onde vai ser trazido a água para abastecer a comunidade, quando a bomba estiver estragada? Eu acho que isso é uma coisa que eles cometeram violência no passado e continuam cometendo até agora. Porque não bastava eles destruir basicamente dois pontos tradicionais e culturais dos Guarani. Quais os pontos? Um dos pontos se chama Ituá, que é as sete quedas que fica em frente à Guaíra, foi tudo submerso. E o outro ponto fica embaixo da represa que se chamava Itaiputé. Então são dois pontos tradicionais, dois pontos sagrados para os Guarani, que ficaram submersos pela ganância desses empresários. Caciques Wilson e Oscar, inclusive vocês estão me fazendo recordar a Itaipu ao construir essa mega barragem, essa mega hidrelétrica, uma das fontes de nascimento do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Que os atingidos pela barragem, inclusive vocês e milhares de parentes indígenas, tiveram que lutar por terra. E muita gente então que pensa que Itaipu é só beleza e só gera energia, está enganado então. Isso que você está falando aí, veja que ironia aí, que coisa dramática, injusta. Itaipu gera energia e proíbe a Coppel, que é a companhia energética do estado do Paraná, a instalar energia e água nas comunidades indígenas, é isso? Isso. Quer dizer, pode mandar energia para fora, para o Brasil inteiro e para o Paraguai, mas para os povos indígenas ali que foram violentados nos seus direitos, tem que ficar sem energia e sem água. Isso. Que injustiça. Júlia, quais são as organizações, os movimentos, a rede de apoio que está somando força lá com os nossos parentes, os povos guarani? É uma questão na região porque os ruralistas se organizam muito rápido e eles são muito numerosos. Tem uma grande influência na região, que é difícil de ser combatida. Atualmente a gente tem a Comissão Guarani-Iburupá, que é a comissão que organiza e representa todos os povos. É Avá, é Inandê, Vimbiá, Guarani, do sul e sudeste do país. Está atualmente presente na região há alguns anos. A gente tem relações com as universidades locais, então a UNIL é um grande parceiro atualmente. A gente também tem interlocução com o Conselho Indigenista Missionário. O CIMI. Sim, o CIMI tem uma atuação de base muito importante na região, de extrema relevância para tocar essas pautas aí para os órgãos públicos, como a FUNAI, o MPF, que também seriam parceiros. O Ministério Público Federal e a Fundação Nacional do Índio. A Fundação Nacional do Índio tem coordenações técnicas locais, o Minguaira, que está atendendo atualmente todas essas aldeias aí. Inclusive, são apenas dois servidores que atendem mais de quatro municípios. Só em Guaira e Terra Roxa a gente tem 14 tecorrás, aldeias. E mais sete ali para baixo na região que o Oscar mora. É muita demanda para pouca gente atuando na região. Desculpa, eu estou dizendo isso. São 14 em Guaira e Terra Roxa e sete em Taipulândia e Santelê. E a Defensoria Pública da União? A Defensoria Pública da União está fazendo um papel muito importante agora também. A Defensora Carolina é a defensora que está atuando na primeira instância das ações. Então, ela está fazendo a defesa direta das comunidades nessas ações de reintegração de posse. E é uma grande parceira aí nessa articulação. Além disso, temos aí novos parceiros que a gente está angariando. O SACPT, enfim, acho que todo mundo aqui do Conselho Nacional de Direitos Humanos. A gente está buscando apoio. Quem está vendo vídeo também. Que beleza. Quem quiser conhecer e se somar na luta é bem-vindo, não é? Será muito bem-vindo. O Centro de Trabalho Indienista é um grande apoiador ali na região. Eu, inclusive, tive o contato por meio do Centro de Trabalho Indienista e comecei a assessorar a comissão por meio dessa instituição. Caciques Ilson Soares, Oscar Benites e os parentes indígenas estão determinados a não aceitar mais nenhum preconceito, nenhuma discriminação. E a luta pela terra vai seguir? Sim, sim, sim. A gente vai continuar. Dessa aí a gente não vai parar. Parabéns pela luta, viu? Que Tupã, o grande espírito e todos os nossos ancestrais, nos guiem e nos inspirem nessa luta. Que nós, Guarani, sempre temos dito que a luta vai continuar até o último índio. E nós, principalmente nós que estamos na região, a gente vai lutar enquanto as forças existirem. E quando as forças não existirem mais, nós vamos lutar sem elas. É isso aí. Feliz quem ouve, compreende, respeita e admira a beleza da cultura, da mística e da espiritualidade dos povos indígenas. Sem respeito aos povos indígenas, a humanidade não terá futuro. Até o próximo Palavra Ética.